E aí Tá cheirando a ordem E aí A linhaça não vai lá Tá cheirando ela Passa no pio Todos os bichos deles Todos cantam a mão A linhaça melhora o pio e bota a carne E aí Cresenta e vinte reais Vinte litros Ficura na regação 15 pontos litros E aí Que coisa no 12 pontos litros E tá cheirando a ordem A gente olha o suar O suar que vai ver Andando na pista Seu Fernando é fora aqui da grana. Aqui você não gosta. Ele nasceu aqui ou você comprou? Comprei. Aquela marca ali que você fez ou já tinha? Peguei a marca do criador dele. Paquerão mangai aí. Jandira já fez, Del? Vai fazer co-ordinário agora? Jandira é. Mas já cruzou? Não. 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 Isso é um negócio mesmo. Deve até amanhã. Amanhã já deve ter que pôr o cavalo mesmo. Por isso que eu já estou pôndo na talita hoje, entendeu? Eu penso amanhã. Se o Jandira estiver no ponto, ele insemina a talita de novo. Se ela não estiver ovulada, ele vai ter que coletar o ordinário e dividir a dose. A Jandira da Suma já venta demais. Quem é veterinário que está aí? Bruno. E a Suma já acertou. E a Suma já acertou. Eu sou pesada.